Hoje quando fala-se em meio ambiente, há várias questões que envolvem o meio ambiente, várias formas de prevenir, evitar que possa se destruir o meio ambiente. A gente está hoje aqui com uma ambientalista, que é lá da Holanda, que vai falar um pouco mais de um trabalho que ela vem desenvolvendo com as pessoas para tentar mudar as pessoas quanto ao uso de plástico. A gente vai conversar com a Joriem, que vai falar um pouco mais desse trabalho dela, que ela tem desenvolvido e que está desenvolvendo aqui no município de Rolim de Moura. É uma cultura de uso de plásticos, e como é que você tem feito esse trabalho, e como é que tem sido, como é que as pessoas têm absorvido, na verdade, esse trabalho seu, Joriem? É, muito bom. Agora estou aqui faz três semanas, e na verdade estou visitando escolas aqui em Rolim de Moura, e as pessoas realmente, sim, você vê que estão se preocupando também com o meio ambiente, quando eu falo o tamanho desse problema, né? Porque quando nós pensamos no problema do lixo, nós pensamos normalmente só em que um não deve tirar o plástico por um chão, e isso está afetando muito a nossa saúde, e por isso eu acho que esse trabalho é muito importante. Então eu estou viajando por tudo Latinoamérica com uma motorhome, que é tipo minha casa, porque dentro tem fogão, tem cama, então com esse motorhome eu passo por escolas e por empresas e por outros lugares onde eu faço essas palestras, em combinação com o workshop e os filmes, que também tem que ver com esse problema. Então hoje, por exemplo, aqui nessa escola estamos vendo um filme que também fala do problema do lixo. Então eu dou dicas de como podemos substituir as coisas que normalmente nós utilizamos do plástico, como podemos substituir para um produto que não contiene plástico. Então, na verdade, eu sempre termino minha palestra positivamente, e eu acho que também as pessoas que estão assistindo sentem essa positividade, e também através do meu workshop, que normalmente eu faço um workshop, que às vezes, sim, às vezes é, por exemplo, hoje eu vou fazer um workshop de fazer desodorante natural, porque dentro do desodorante também tem, às vezes, nanoplástico e o embasso sempre é do plástico. Então, eu quero também que as pessoas que assistem sentem que nós mesmos também podemos fazer algumas coisas, por exemplo, fazer nosso mesmo próprio desodorante. E também assim eu quero empoderar um pouco as pessoas, né, de sentir que nós realmente podemos fazer essa mudança que precisa o mundo. É mais fácil dizer sem plástico. Não é verdade que é 100% sem plástico, porque estamos em um mundo cheio de plástico. Então, tem algumas coisas que eu, às vezes, não posso evitar. Este ano eu fiz fotos de cada coisa que eu tinha que tirar no lixo, que era do plástico, em meu Instagram. Então, aí eu fui registrando também, que na verdade é muito pouco o plástico que estou utilizando. E para muitas coisas tem uma alternativa, né? A coisa é saber o que é. Por isso, eu também acho que é muito importante em minhas palestras falar dessas alternativas. Aunque às vezes parece muito simples, é bom para nós ver essa alternativa e na próxima vez, quando vê, ah, estou utilizando essa coisa com plástico, o que posso utilizar para substituir? E aí, é a conscientização. Na verdade, o plástico foi inventado só faz 114 anos. Então, tem muitas pessoas, investigação, que falam que o plástico dura 500 anos em desaparecer. Mas, na verdade, nós não sabemos. E eu, personalmente, eu acho que não vai embora, porque o plástico é muito durável. Então, o plástico vai, tipo, parece que vai desaparecer, porque um plástico grande, depois vai ser um plástico mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno. Então, até tão pequeno que nós não podemos ver com nossos olhos e nós respiramos até o plástico. A gente está aqui na escola Tancredo Neves, acompanhando um pouco dessa palestra da ambientalista Jorien. A gente vai conversar agora com a Emily Moreira, que é aluna, que está participando um pouco também dessa palestra, que está acompanhando para saber dela, realmente, o que ela acha dessa questão, que é possível viver sem plástico. Eu achei muito interessante, porque para a gente é praticamente impossível viver sem o plástico. E a história de vida da ambientalista, ela é importante, porque ela tenta viver o máximo que ela pode sem o uso do plástico, que contamina o ambiente, que ele faz muito mal para o mundo inteiro. E tem muitos animais também que estão morrendo por causa dos plásticos. E como é que vai ser em casa na hora que sua mãe, seu pai for usar o plástico? Enfim, você vai chamar a atenção, vai explicar ou vai ficar quietinha na sua? Tem que explicar, evitar o máximo de desperdícios, usar plástico à toa, para embalar coisas. Vou comprar mais plástico que dá para reutilizar. Você acha que vale a pena para ter um mundo melhor? Sim.